Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês minha receitinha de trufa de café. Fácil de fazer, deliciosa, sucesso em vendas. Então já se inscreve no canal, deixe seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vem comigo para a receita. Vamos começar preparando o nosso recheio. Os ingredientes que a gente vai precisar são apenas 300 gramas de chocolate ao leite. Esse chocolate no recheio é essencial que seja o chocolate nobre, tá bom? 200 gramas de creme de leite e duas colherinhas de café. Esse café é o café solúvel, tá? São duas colherinhas daquela bem pequenininha, que é a colherinha de café mesmo. Eu uso esse café aqui, tá? A marca é indiferente. Você pode usar o mais forte, o menos forte, a marca de sua preferência. Mas tem que ser o café que é solúvel. Não pode ser o café em pó, que daí ele não vai dissolver no seu recheio. Combinado? É muito simples. Eu coloco os três ingredientes de uma vez só na minha baciazinha, que é apropriada para micro-ondas. Mas também você pode derreter tudo no banho-maria também, se você preferir. Fica a seu critério. E eu já derreto tudo junto. Levo no micro-ondas de 30 em 30 segundos e depois é só deixar esfriar bem. E já vai estar pronto o nosso recheio. É um recheio super fácil. Os recheios que são feitos com chocolate sempre costumam ser muito práticos, né? Eles não são muito econômicos, mas são bastante práticos. Deixa eu pegar lá meu raspador para tirar esse creme de leite daqui. Não podemos ter desperdício, né? Olha só quanto que fica na parede da bacia. Não dá para desperdiçar nada. E olha só. Então é só levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou então no banho-maria, né? Até derreter por completo e se misturar bem esses nossos ingredientes. Vai ficar bem homogêneo. E olha aí. Levei 3 vezes de 30 segundos e mais uma vez com 15 segundos para derreter por completo. Mas isso aí vai depender da temperatura ambiente, da potência do micro-ondas e de tudo mais, né? Então já está prontinho. Olha como fica molinho, né? Então por isso eu sempre falo para vocês deixar descansar. Eu costumo fazer de um dia para o outro ou fazer os recheios bem no começo da tarde para terminar as trufas à noite, né? Porque eu gosto de trabalhar de tarde e de noite. Se você trabalha de manhã e de tarde, acorda cedinho, faz primeiro todos os recheios e daí no final da tarde você faz as suas trufas. Ou então faz o que eu falei, né? Faz os recheios em um dia e monta as trufas ou bombons no outro dia. Para que dê a consistência certa, né? Aqui ela precisa esfriar bem e pegar uma consistência para a gente estar conseguindo trabalhar. Assim parece tão mole, parece que nem vai dar certo, né? Mas vai dar certo sim. Então vou deixar aqui descansar cerca de 8 horas pelo menos, é o mínimo. E depois eu volto para montar as nossas trufas aqui com vocês. Meu recheio já descansou. Está uma textura bem boa para a gente estar fazendo os bombons. Já temperei aqui o chocolate. Esse aqui é o chocolate ao leite. Mas você pode estar usando o sabor de sua preferência. Eu trabalho com chocolate nobre. Está temperadinho. Já está até esfriando demais agora que eu estou conversando com vocês aqui, né? E hoje está frio. Então já temperei. Se você quiser saber como fazer a temperagem, se você ainda não sabe, o link vai estar na descrição. Se você preferir usar a cobertura fracionada aqui, pode usar também. Só não pode usar no recheio. Na casquinha, se você preferir o fracionado, fica a seu critério, tá bom? Então vou colocar também no saquinho o meu chocolate, do mesmo jeitinho do recheio. E volto para a gente estar insuflando as trufas. A forminha que eu sempre uso é essa de número 90. Aquela forminha de acetato bem comum. Aí eu venho primeiro com o meu chocolate. Faço um furinho aqui na ponta, né? Como eu já ensinei várias vezes para vocês. Mas se você está assistindo pela primeira vez. Coloca o chocolate um pouco mais do que um terço. Um pouco menos do que a metade. É exatamente a mesma quantidade do que se fosse... Sabe aquelas forminhas que vem com a marcação? A marcação dela fica mais ou menos nessa mesma altura. Então é a mesma quantidade de chocolate. Um pouquinho mais do que um terço. Um pouquinho menos que a metade. Se você nunca fez essa técnica, eu aconselho você colocar um pouquinho mais de chocolate. Nas primeiras vezes até você pegar bem o jeitinho, tá? Mas essa é a quantidade ideal que dá certinho, rende super bem. Eu faço mais unidades quando eu uso essa técnica, a ensuflada, do que quando eu fazia da forma tradicional. E agora eu venho com o meu recheio. Também fiz um furinho lá na ponta, ó. Eu dou primeiro uma apertadinha que eu vejo que o recheio deu uma saída. E daí eu venho lá no meio do meu chocolate. Eu aperto primeiro e daí eu vou apertando, girando e subindo devagar, ó. Faço esse movimento circular. Continuo sempre apertando o saquinho e vai subindo e formando a casquinha, ó. Não sobe muito que depois aqui a gente tem que completar com o chocolate, né? Tirou um pouquinho do recheio, colocou lá, aperta. Aí começa girando devagar e vai subindo sua mão conforme o recheio vai saindo, ó. Bem facinho mesmo. Coloca lá no meio, aperta e vai girando. Peguei na mão pra ficar mais perto, mas esqueci que depois eu edito na... Puxo a imagem na edição, né? Bem louco. Apertou, saiu o recheio, colocou lá no meio, aperta e vai subindo, fazendo esse movimento. Circular ou pode subir tudo reto de uma vez, só que daí a casquinha fica mais grossa, tá? Apertou, gira e sobe. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Enquanto você vai apertando, você vai subindo. Exagerei nessa dali, ó. Aí vai ficar mais altinho, né? Agora a gente vem com o nosso chocolate novamente. Dá aquela... Fecha bem. E depois é a batidinha. Bem louca, né? Tô querendo pular etapas já, tô querendo dar a batidinha antes de colocar o chocolate agora. Fecha bem aqui. Com o nosso chocolate. E agora sim dá aquela batidinha. Tirar toda a bolha de ar. Deixo o nosso chocolate retinho. E levo na geladeira. A geladeira, tá pessoal? Não é no freezer, é na geladeira. Porque no freezer ele vai ficar suado. No freezer, mesmo que você colocar poucos minutinhos, ele vai sair de lá suado, tá? Então se você não vai guardar de volta na geladeira depois, é bom deixar na geladeira só o tempo suficiente. Vai aí uns 20 minutinhos. Assim que ficou opaca, você já tira da geladeira, tá bom? Deixei lá na geladeira. Olha só, ficou bem opaca. Não sei se dá pra ver aí na câmera. Então eu vou desenformar. Devagarinho, porque eu sou atrapalhada. E eu vivo quebrando minhas forminhas. Olha como elas saem perfeitas, ó. Praticamente saem sem rebarbo. Ó, dessas 5 aqui, uma única que ficou a rebarbinha, ó. As outras todas saíram perfeitinhas. Pouquinha coisa, ó. Eu vou desenformar as outras. Vou embalar e vou cortar uma pra vocês verem. Embalagens da Carper. Essas assim que vem com 100, né? É 5,95 eu pago aqui no pacote com 100, você não tá enganada. E a gente vai embalar, né? Já ensinei em outros vídeos super simples. Põe a trupa com a cabeça, a parte redonda pra baixo, né? Passa pra um lado, passa pro outro. Gira pra cá, gira pra cá. Bem simples. Mas como eu falo sempre pra vocês, sempre tem aquela pessoa que vai assistir pela primeira vez e ainda não sabe. Então, eu mostro cada etapa. Se você já sabe, pode pular o vídeo, né? Ou assiste também. Bem simplesinho. Vou embalar todas e já volto. E olha aí, cortei uma pra vocês verem. Olha que maravilha que fica. Muito gostoso. Esse é um dos meus sabores favoritos. Confesso que já enjoei de chocolate agora. Eu achei que nunca ia acontecer, mas aconteceu. O chocolate já não me apetece mais. Mas esse ainda é um dos sabores que eu costumo comer de vez em quando, mas bem de vez em quando mesmo. Fica muito gostoso o rendimento. Esse recheio que a gente preparou dá em média 25 unidades. Eu uso 500 gramas de chocolate pra fazer as casquinhas, então. A validade fora da geladeira. Se você deixar embaladinho assim como eu coloquei, né? 10 dias fora da geladeira e 20 dias sobre refrigeração, daí. O preço de venda precisa calcular conforme o custo. O custo varia muito de região pra região, de loja pra loja, de marca pra marca. Então, tem que calcular. No canal já tem vídeo ensinando como fazer aí esse cálculo. Se você quiser conferir, tá na playlist dicas. E é importante calcular certinho pra você não ficar no prejuízo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!